Eu, inicialmente, vou passar a palavra ao Moreira, que é o coordenador do programa, secretário executivo, coordenador do programa de parcerias e investimentos, para abrir essa coletiva em relação aos editais dos aeroportos que foram publicados e deverão ser leiloados no dia 16 de março de 2017. Moreira, você, por favor, inicia, tem a palavra. Bem, é com grande alegria e com muita satisfação que eu me somo ao ministro Maurício Quintela e ao diretor da ANAC, Zé Ricardo Botelho, para o lançamento dos editais de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. Com este anúncio, é importante que nós percebamos, o governo cumpre com o prazo anunciado para o lançamento dos editais e ratifica, com ações práticas, seu compromisso de assegurar a previsibilidade e a transparência em todos os projetos integrantes do programa de parceria. Vocês sabem que temos insistido na necessidade de que os prazos sejam anunciados previamente, que as pessoas se organizem, as empresas se organizem, os interessados se organizem, o governo se organiza e esses prazos devem ser cumpridos porque ele dá segurança e cria um ambiente para segurança jurídica. Com essa nova fase de concessões de aeroportos, o governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos, investimentos tomados em mais de 6,5, 6,5 bilhões de reais. Os editais, como vocês sabem, eles trazem importantes inovações, especialmente o alargamento do prazo de avaliação dos editais, passado muito exíguo, agora de 100 dias, o fim da exigência de participação da Infraero e a obrigatoriedade de pagamento de 25% do valor da outorga acrescidos do ágil oferecidos já no momento da assinatura do contrato. Os restantes 75% da outorga terão valor fixo e serão divididos em parcelas anuais a serem pagas ao governo ao longo do período de concessão. Esses valores já constarão dos editais e poderá ajudar os consórcios vencedores a obter crédito no mercado financeiro. Em pouco mais de dois meses, pois como vocês se lembram, a primeira reunião foi em setembro, quando foi sancionada a Lei 13.334, o governo tem logrado importantes avanços na concepção de novas regras para o marco de concessões e parcerias que promova a transparência, a eficiência e incentive boas práticas de governança e propicie um nível adequado de compliance, não só nas relações entre as empresas e o governo, mas dentro das próprias empresas e dentro do próprio governo. Há um esforço que está expresso na primeira resolução do Conselho e estamos pesquisando experiências junto também com o TCU em outros países para que cada vez mais nós melhoremos o ambiente regulatório e as regras de compliance e de boas práticas de governança. Apesar do pouco tempo de sua criação, as ações do PPI, no entanto, não se limitam aos aspectos programáticos de sua missão. A situação econômica do país exige medidas práticas, entregas e medidas corretas e urgentes. E essas entregas, elas já se verificaram, foi como eu disse, se constrói o caminho dando o primeiro passo. E nós já estamos hoje com vários passos dados na construção desse caminho. E tenho certeza que no primeiro trimestre do ano que vem, o programa de parceria de investimento deixa de ser uma expectativa para já se tornar uma realidade, pelas ações concretas realizadas ao longo do período. Além, então, além do lançamento desses editais, lembro que já foram assinados, em 16 de novembro, dois contratos de prorrogação de concessões portuárias, em Salvador e Paranaguá, e concluído hoje, hoje, a venda da Celg, que vocês sabem, com um valor de 2, quase 2, 1,87 bilhões, correspondência a um ágio de 28%. O governo seguirá com a intensa agenda prevista para o PPI no começo de 2017, observando prazos e compromissos assumidos na busca obstinada por garantir a previsibilidade, a transparência e a segurança jurídica de todos os processos de concessão, de modo a ampliar a concorrência, a competição e a atração de investimentos, que nos permitirão seguir, construindo um caminho para que o país volte a crescer e, consequentemente, a gerar os empregos necessários. Eu agradeço, inicialmente, ao secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, eu também quero ressaltar que o lançamento desses editais dos aeroportos, no prazo previsto, dentro do cronograma pré-estabelecido, ele é fruto de um trabalho duro, conjunto, entre o Programa de Parcerias e Investimentos, o Ministério dos Transportes, a agência reguladora, discutido com a sociedade, através das audiências públicas, com investidores, frutos também de vários roadshows que nós realizamos e que também foram importantes para que esse novo modelo de concessão dos aeroportos fosse moldado, construído e um modelo que traz inovações. Eu aqui vou citar as principais, a não participação da Infraero, a ampliação do prazo de 45 para 100 dias, com publicação em inglês e espanhol, o que era uma reivindicação dos investidores, estrangeiros principalmente, o perfil do pagamento da outorga, agora que se dará em 25% no valor, no ato do leilão, com diferencial, mais o ágil, que será o diferencial da licitação, com um prazo de carência de cinco anos, os primeiros cinco anos, que é justamente onde acontecem os investimentos mais pesados, depois com um prazo de... Depois de uma parcela crescente de cinco anos, depois de forma igual até o final da concessão, com o objetivo de tornar essas receitas e despesas mais harmônicas. E a impressão que a gente tem nesse final de processo, depois da publicação da edital, é que é um edital que atingiu o objetivo, tem uma aceitação do mercado, e o que a gente espera é que os leilões tenham todo o sucesso que se espera em março de 2017. E, como falou o Moreira, até o momento, nós esperamos que continue assim, nós estamos absolutamente dentro daquilo que o cronograma estabeleceu, quando fizemos a reunião e apresentamos no dia 16 de setembro deste ano, tanto na área portuária, agora na área de aeroportos e também no setor elétrico. E esse é o grande desafio e compromisso do governo, manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos, e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio, para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego, que é fundamental, e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. Então, era isso nesse primeiro momento. Eu... Maurício, eu me esqueci de citar também, dentre as iniciativas que constam da proposta aprovada na primeira reunião do PPI, além da CELG, desses aportos, dos portos falados anteriormente, que ontem foram também colocados os terminais de granéis líquidos em Santarém. Ou seja... Também dentro do cronograma. Dentro do cronograma. Para nós, é uma questão fundamental, o que eu tenho dito, cumprimos o calendário gregoriano, quer dizer, aquele que está lá falado, para que as pessoas se acostumem a essa prática e, consequentemente, se consiga restabelecer a confiança interna e externa nesse processo. Bem, então, não tenho pergunta. Não tenho. A gente ainda hoje está pesado, não é? Ministro Moreira Franco, Então, eu queria que o senhor comentasse a questão da CELG, porque foi hoje e foi o primeiro edital, a primeira iniciativa, logo no início do governo Temer, de privatização. Foi um sucesso na avaliação do governo? Enfim. Foi, foi um sucesso. Você veja que nós tivemos um ágio de 28%. Então, ela anteriormente deu vazia e, finalmente, nós conseguimos avançar com ela. Como também o lançamento dos editais dos aeroportos, dos portos de Santarém e dos portos outros que assinou-se o contrato. Então, isso é uma demonstração de que este caminho que estamos construindo é um caminho que certamente vai nos permitir num prazo que seja razoável e que nós queremos o mais rápido possível restabelecer as condições para o país crescer, investimento para crescer e, consequentemente, gerar os empregos que o cidadão brasileiro necessita. Ministro, Laís do G1, tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. A primeira parcela de 25% é à vista e as outras vão estar fixas no contrato. Então, o ágio vai ser dado em cima só dessa parcela de 25%? O ágio é em cima do valor total, mas o pagamento se dá na hora que se pagar os 25%. Você paga 25% do ágio, aliás, 25% do autógrafo, mais o ágio. Mais o ágio. O ágio é o diferencial da licitação. O que ele der a mais de 25%. Isso. Mais o ágio. Onde matemática? Paga o junto que se tem 5%. Tem alguma restrição de capital próprio ou alguma coisa assim? Vai estar imposto no edital isso? Tem no edital isso? Que tem que ser com capital próprio da empresa ou pode ser com financiamento? Pode ser com financiamento. Não tem? Pode ser, claro. Lani Varte, do Estadão. Eu queria só esclarecer algumas questões em relação ao valor de outorga. A oferta mínima para Porto Alegre e Florianópolis são bem mais baixas do que as de Salvador e Fortaleza. Eu queria saber também por que o prazo de Porto Alegre é diferente dos outros. O preço mais baixo está ligado à forma de exploração do aeroporto? É menos atrativo? E outra? Esses lances mínimos a gente pode multiplicar por 4 para pegar a outorga completa, não é? Sim. Esses lances mínimos que estão na nota é multiplicar por 4 para pegar a outorga. O valor mínimo geral de outorga dos 4 aeroportos dá em torno de 2,9 bilhões de reais. 3 bilhões. Então, a expectativa é que os 25% dê em torno de 700, 800 milhões de reais. é isso, não é? Vamos deixar para a próxima etapa porque a gente vai entrar no detalhamento específico de cada projeto. Se tiver alguma coisa geral sobre formato, modalidade... Olha, evidentemente, em primeiro ponto, nós sempre dissemos que a crise é uma crise muito grave. Nós sempre dissemos que, como o problema é um problema de natureza fiscal, o tempo não seria curto. Uma coisa é você ter uma política de combate à inflação, que você toma medidas pontuais e você obtém respostas com mais velocidade. Uma outra é você recompor o ambiente fiscal e reequilibrar as contas públicas do país. É esse o desafio. Então, isto mostra que também uma outra afirmativa de que este ano seria um ano em que a situação ainda se agravaria. Tanto que a projeção, o presidente Temer recebeu com coisa em torno de 12 milhões de desempregados e já foi dito naquela época que a projeção de desemprego para o final deste ano seria em torno de 14 milhões, isso em decorrência ainda da curva descendente. Agora, a expectativa, não só por causa dessas iniciativas decorrentes do programa, mas também da própria política econômica, ou seja, das medidas aprovadas no Congresso Nacional, do esforço de equilíbrio das contas públicas, do controle dos gastos, o que permite restabelecer um ambiente de confiança. O professor Mário Henrique Simonsen dizia que, quando se tem um problema econômico, 80% da solução decorre da confiança, 20% da teoria econômica. Nós estamos, creio eu, que temos uma equipe que sabe o que quer, que está com uma boa defesa de um time de muita agressividade, porque temos um déficit de 170 bilhões este ano, com projeção de 134 bilhões para o ano que vem. Isso dá segurança de que nós vamos sustentar essa política. Evidentemente, na medida em que a situação vai melhorando, ou como um bom time de futebol, ele vai criando táticas para ataque, sem permitir que a defesa seja rompida pelo nosso adversário, que é o desarranjo fiscal. Paulo, eu queria, desculpa, aproveitar a ocasião, Leonardo da Reuters. Houve esse acidente com o avanço da Chapecão. Ali a situação do voo que foi atualizado. Aparentemente, há uma suspeita de que o plano de voo era apertado, parece que a autonomia do avião era muito parecida com a distância. O governo brasileiro tem contato com o governo boliviano para discutir isso? Bom, ontem o Ministério entrou em contato, eu conversei com o ministro dos transportes da Colômbia. Ele disse que o governo colombiano estava à inteira disposição do governo brasileiro, nos relatou todo o trabalho para resgate dos corpos e que a investigação iria se iniciar e que o governo nos deixaria informado de todos os passos dessa investigação. Então, nós estamos, sim, em contato com o governo da Colômbia. Até porque o acidente foi em solo colombiano, né? A autorização saiu da Bolívia, né? O plano de voo foi aprovado lá, né? O Brasil não aprovou o plano de voo, a Bolívia aprovou. É, o voo... É, é, isso. Mas não era um plano de voo... O Brasil, fora isso, esse plano de voo no Brasil seria aprovado? 2.900 quilômetros, 3.000 de autonomia? O plano de voo é aprovado pelo DC, não compete a ANAC aprovar o plano de voo. É, mas no caso específico... O Brasil seria aprovado, sem escalas, um voo desse? Não tem como manifestar, porque isso depende de outro órgão. O que nós podemos te falar é que nós também estamos em contato, ou já colocamos à disposição a agência para as autoridades colombianas e aquela autoridade civil onde ocorreu o acidente é quem vai apurar. Senhores, boa tarde. Meu nome é Caianço, da TV Bandeirantes. A minha dúvida para o ministro Moreira, por gentileza, é... O senhor menciona aqui um cronograma otimista até, né? Com relação à captação de dinheiro de investidores e tal, e fala em confiança. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor teme que a saída do ministro Geddel, como é que fica a articulação política? Porque não nesse caso específico, mas muito da confiança que os investidores querem vem do Congresso Nacional. E a gente não tem até agora um ministro da articulação política. Então, eu queria saber uma avaliação política do senhor se a saída pode atrapalhar a confiança a longo prazo, ou se o senhor acha que isso é uma coisa pontual. Olha, você sabe que eu sou monotemático, eu não cuido de política, eu cuido de questões de natureza mais econômica. E nesta área que eu estou, que nós estamos, todas as indicações que temos é de que as pessoas compreendem os problemas do dia a dia, da administração. Agora, do ponto de vista do foco, do ponto de vista da política econômica, do ponto de vista da definição da meta, da perseverança com que esses objetivos estão sendo perseguidos, e a reiterada reafirmação do presidente de que vai persegui-los para que nós possamos restabelecer um ambiente de equilíbrio das contas públicas, esta é a garantia de que nós vamos caminhar para uma situação em que os fundamentos macroeconômicos sustentarão a possibilidade do país voltar a investir e a crescer. Então, há uma confiança muito grande da nossa parte. E o que eu citei aqui não foi programa, são coisas que já são entregas. O que eu citei foram entregas que comprovam que o nosso cronograma, que foi lançado sem nenhuma pirotecnia, mas com muita austeridade, com muito recato, ele vai ser cumprido nos prazos que estão definidos no calendário. Mais uma pergunta para o ministro Moreira Franco. Ministro, o governo está estudando colocar Congonhas também no próximo programa de concessões? Esse aeroporto vai estar incluído? Ou o ministro Quintela? Olha, eu creio que essa é uma resposta pela regra que nós definimos logo no começo, que foi o restabelecimento do poder político dos ministérios como a expressão do poder concedente, do poder técnico das agências. Eu creio que essa pergunta, ela deve ser dirigida ao ministro. Bom, nós temos um programa de concessão, que está estabelecido, definido em lei, tem um coordenador, tem um conselho. Na primeira reunião do conselho, os quatro aeroportos que foram estabelecidos e definidos para irem para a leilão, para serem concedidos, são esses quatro que estamos discutindo hoje. Congonhas, Santos Dumont e outros que a rede tem e que, a princípio, tem viabilidade técnica para uma concessão, eles, nesse momento, não podem, na visão do ministério, eles serem discutidos de forma unitária. Nós temos um sistema que é administrado pela Infraero e nós estamos fazendo todo esse estudo de impacto da saída de qualquer novo aeroporto, de um bloco de aeroportos, do sistema para as finanças da Infraero e para a sustentabilidade desse sistema. E estamos definindo qual vai ser a linha que o governo vai adotar em relação ao sistema como um todo. Ele pode ser concedido? Não sei ainda. O governo ainda não tomou essa decisão. Mas, para ser concedido, vai ter que passar pela decisão política do Ministério dos Transportes, vai ter que ser levado à PPI para deliberação do conselho e, aí, sim, se fosse o caso, conceder. Mas, hoje, ainda não temos essa definição. Não, não tem. Não tem nenhuma. Hoje, nós estamos lançando esses quatro editais e estudando o sistema como um todo, para que ele continue sustentável. Ministro, mais uma pergunta também que eu gostaria de fazer ao senhor e ao secretário Moreira Franco. A gente viu ontem uma notícia de que a China vai diminuir os investimentos que vai fazer no exterior. E a gente sabe que a China é um grande player com o qual o governo conta nessa questão de concessões, principalmente na área de ferrovias. Eu queria saber se isso, de alguma forma, atrapalha o programa, se vocês têm alguma expectativa de quem poderia ocupar esse espaço que os chineses provavelmente vão deixar de ocupar na área de concessões de infraestrutura. Bom, primeiro, em relação à China, eu também li essa notícia, mas isso, de forma prática, não tem nenhum efeito para nós aqui, para a gente aqui no país. Ao contrário, eles têm se mostrado bastante interessados em participar desse programa, não só lá no Roadshow, mas eles têm feito visitas constantes não só ao Ministério, mas também à PPI, à nossa equipe de fomento aqui que discute os projetos. Então, a gente tem a expectativa, sim, que os chineses possam participar. Mas não são só os chineses. Nós temos chineses, nós temos russos, brasileiros, espanhóis, franceses, demonstrando interesse em vários ativos, em todos esses ativos que estão aqui no plano de concessão. E, em relação específica aos aeroportos, o que eu posso dizer é que há muita manifestação de interesse de vários grupos, brasileiros, espanhóis, franceses, portugueses, chineses. A gente espera que sejam ativos bastante concorridos. Você mencionou russos também? No caso de ferrovia. Espanhóis, chineses, franceses, alemães, suíços, portugueses, brasileiros. Pois é, então, isso é o que a gente sabe, fora o que a gente não sabe. Estou estudando... Olha, nós estamos conversando, principalmente com a Xanji, do Galeão, com a concessionária. E eles estão, hoje, me parece que buscando um entendimento ainda no BNDES. Eles não trouxeram ainda, nem uma palavra, de esgotamento da possibilidade de se manter na concessão. E o governo está esperando uma posição dos concessionários. A participação da Infraero, o aporte da Infraero, nós estamos aguardando para ver, primeiro, qual é a posição do parceiro privado. Até porque é um recurso que sairia do Tesouro. Se a Infraero, se o governo resolver fazer o aporte, se o privado fizer o aporte, o governo resolver fazer o aporte, nós vamos estar preparados. É uma passagem do Tesouro para o fundo. Não tem maior dificuldade. Mas nós estamos esperando uma posição ainda do parceiro privado. Por enquanto, está mantido. Não há nenhuma perspectiva de não pagar autógrafo. Também ainda não. A gente não pode se adiantar. Não sabemos nem se vai ter devolução amigável. Isso é um instrumento que foi dado para uma solução de uma concessão que não tem outra forma de ser resolvida. A gente tem que ir devagar para andar depressa. Não, acho que não. Não. Parece que ela foi muito bem recebida. Ok? Obrigado. Bom, eu quero aqui... Ficou uma pergunta do Estadão, que é uma pergunta em relação ao valor de outorga e a prazo de concessão. Que isso se dá por... Cada ativo tem uma especificidade, um tamanho, um tamanho de investimento e uma composição desses valores. Então, os nossos técnicos estão aqui para esse tipo de pergunta, para descer aos detalhes. Então, estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado, meu gente. Desculpa. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto